O que é isso? Vamos embora, quem vem agora? O meu puto, um dos maiores monstros que aí anda, tive o prazer de dividir o meu especial, o meu primeiro especial de stand-up, que está na internet, com este rapaz que vem, é um craque, é da minha agência, tenho orgulho de ter olhado para ele, a primeira vez de ter dito que este gajo tem piada, e afinal, tem piada com... atrevo-me a dizer com quase poucos. Vamos embora, João Pedro Pereira! Vamos embora, caralho! Como é que é, pessoal? Está-se bem? Como é que é? Está tudo? Achava, outra vez, enganaram-se na música. Eu achava que ia entrar com aquela... Mom Spaghetti is nervous. Deviam ter-me metido. Eu não sei, caralho. Deviam ter-me metido. Fogo, sério. Não sei se alguém me reconhece. Eu estava lá fora há bocado. Às vezes pode ser por aí. E agora eu estou aqui, a puta das voltas que a vida dá, filha. Estão a perceber? A galera está... Curtos break? Eu peço desculpa. Querem ver o Pedro, não é? Eu peço desculpa. Eu já... Mas vão-se rir agora comigo. Se não, eu vou ali e fode-lhe o outro joelho. Estão a perceber? E ele vem para aqui a rastejar, a fazer o lay down comedy. E eu, caralho... E vou-lhe já foder isso que ele vai precisar de se segurar. Ele consegue se levantar. Não trabalho para ninguém, filho. Sou da British Town, caralho. Eles vão brincar, filho. Rito para diante, mulher! Por causa do barulho. Já só falta nove minutos. Estejam descansados. Queria antes demais pedir desculpas a um gajo que está lá atrás. Eu não te consigo ver agora, bro. Que ao bocado passei por ti, dei-te com o cotovelo. E é capaz de ter doído que eu estou com o corpo marado. Eu peço mesmo imensa desculpa. Eu tenho andado violento. Daqui a duas semanas já sei que vou ter que foder as trombas a um padre. Porque, imaginem... Eu não sei se vocês estão a par, mas eu comprei o cap dos nai. Que eu adoro. Estão a perceber? E não o consigo tirar da cabeça. Eu vi o desculpa comigo. Ah, vou ter que ter um igual, bro. Sabem? Achei que ia ficar um bocado gangster, mas... Estou meio mais parecido com o carteiro Paul. E tipo, não... Ou um polícia assim na leira. Estão a perceber? Tipo, eu não sei o que é que se passa. Mas, se vocês me virem no porto às oito da manhã das duas uma... Estou a estacionar o trânsito. O homem tem uns dedos de uma mulher muito grande. Nunca sabe o que pode acontecer. É mesmo... Eu sou danado para o sexo. Digo já. Que é mesmo assim... Já sei. Vou ter que foder as trombas ao padre. Que é assim... Vou ter um casamento aqui duas semanas. Estão a ver. E eu vou. Vou de fato. Colete, sapato de vela e tal. O cap para trás, oh filho. Estão a ver. E eu vou buscar a igreja. Ele vai dizer... Olha lá, meu menino. Não posso sair aqui de cap. Olha lá, meu menino. Não posso aí andar a foda-criança. Estás a perceber? Que é mesmo assim que eles fazem essa merda, bro. Isso não se faz, mano. E ele vai olhar para mim, oh bro. E ele vai olhar para mim. Como é que é? Não me entendeste? Está o bom do seu padre com uma esquerda. Logo, ele toma a cabeça no altar ali. Esvaiar-se em sangue no chão. Onde é que é, oh filho da puta? Joelho que ele está a puxar aquela tirinha branca. Aqueles costumam ter... Filho da puta! E ele faz um último cumprimento ao nosso senhor. E eu... Já vais, oh porco. E assim, o que é que vem? Aparecem-me os diáconos todos para o proteger. Eu, como é que é, oh meu menino? Pego no cálice do nosso senhor Jesus Cristo. Toma perto da garrafa. Andai, oh filho da puta! Já vamos fazer sangrar outra vez, caralho. E o que é? Isto é tudo meu, prima. É tudo meu. Como é que te chamas? Margarida, é tudo meu. Pego nas esmolas. Estumo a roubar as esmolas ao padre. Lá vou eu para a internet comprar outro cap. Estás a perceber? Vou a brincar. Dá lá, sete minutos. Vamos lá. Vou eu a sair da igreja com as esmolas na mão. Vou falar o que é que está lá ao fundo. Meu menino Jesus Cristo. Vou fazer aquela posse. Oh, bro. Oh, bro. Tu é que não estás a parar, oh filho. Estás a ver essa coroa que tens aí na cabeça? Falta-lhe uma pala. Hoje estou para a loucura. E depois a minha mãe está sempre a mandar... Ela já estava na outra sessão. Ela já foi embora. Ainda bem. Que agora vou mesmo desfazê-la. Então agora não posso estar de chapéu em casa. Estamos a jantar. Tirou chapéu. Eu sei o que faço com a minha cabeça. Estás a perceber? Enquanto viveres debaixo do meu capo... Eu é que sei que... Foda-se. Mãe! 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 Enquanto viveres debaixo do meu teto... Eu é que sei o que é que faço com a minha cabeça. Então eu não fizesse um tetão eliminado, caralho. Porque eu não consigo ver a comida. Estamos sempre a chatear agora. Eu saí da faculdade. Também não quero ir trabalhar. É difícil. Lá andei na Fernando Pessoa. Já é fudido entrar, não é? Eu tenho uma média. Atenção. E ela está sempre a mandar aquelas bocas de... Ah, tens que ir trabalhar. Ou com a tua idade estava fora de casa e grávida tia. Olha, também tomasse a pílula e não fosses padalhoca. Estás a perceber? Que é mesmo a... Tu é que fizeste... Ó, bro. Ela é que fez as escolhas dela, mano. Estás a perceber? E eu não tenho dinheiro. Eu estou a receber para estar aqui. Eu nem queria dinheiro. Eu achava que o caixeiro era um abraço ao Teixeira da Moda. Não. E eu tinha vindo por isso a receber, bro. Ah, cagaram. Eu estou-me a pagar. Estás-se bem burros do caralho. A produção. Que é mesmo assim que tinha vindo de graça ao estúpido. Que é esse gordo ainda. A produção é esse gordo. Não. E o que é? Ó, primo. Estou mal financeiramente. O que é? Tens mais dinheiro que eu? Vai te fuzer. Estou a olhar para mim assim porque... Não, está a falar... Vocês sabem? A Joana que estava aqui há bocado. A senhora estava a falar com essa padalhauca. Estava a lhe dizer... Estou mal financeiramente. Ela... Não estás mal. Eu estou mal. Sim. Mas não tens menos de cem. Ao filho, cem. Mas tens que eu sou o quê? Milionário? Eu não tenho. Eu não sei se vocês estão a perceber. Eu não tenho que ser hoje na conta. Pouco e um abraço da senhora da moto. Eu não tenho cem anos na conta. Eu achava quando tivesse cem anos que o banco me ia ligar. Olha lá. Como é que é o meu menino? Este dinheiro é para investir ou para deixar apodrecer? Ué. Ao filho. Manda-mas a vir aí umas duas bitcoins. Sei lá. Fica com o troco. Vai te fuder. E sabes o que mais? Vê se me acordas o Steve Jobs que eu quero comprar. É, é, para o caralho. Porque eu estou assim. Eu não tenho dinheiro nem para um quilo de apples, ó filho. Estás a perceber? É assim que estamos. Estou a falar com o Joana e estava a dizer... Ah pá, estou com 13 paus. 13. Um 3 na conta. Estás a perceber? E ela, 13. E ainda por cima o número do azar. Não é. Não é. Que se eu estivesse com 12 estava com uma sorte do caralho, ó puta. Que é mesmo... É que o pessoal não percebe, mano. Ué, o pessoal não percebe. Os meus amigos estão aí, esses badalhocos. Agora são todos engenheiros, meu. Estão todos... Está o tio. Não sei se vocês conhecem o tio. É um amigo meu. Ele está a dizer que vai dar 20 mil euros para entrar numa casa. Filho. Estou cheio de sardo que a minha já veio com porta. Estava fudido para entrar, mano. Estão a perceber? E agora eles estão a dizer que vão ao banco abrir a segunda conta. Ó bro, garanto-te uma coisa. Se eu quero ligar para o banco... Que é o verde. Se eu quero ligar para o banco verde. Estou a dizer... Ó Benino, eu quero abrir uma segunda conta. Ele vai dizer... Realmente nós também achamos que é melhor começar de novo. Ó... Vou levantar isto que o moço está fudido. Sei lá... Eu não percebo um caralho de dinheiro, bro. Eu não... Se um adulto se vier a ter comigo e dizer... Olha... Estou meio-me fodido de inflação. Eu... A sério? Já estás a fazer antibiótico, pelo menos? Eu não... Se vocês soubessem o 31 que foi para aprender o que é o número contribuinte, ó filho... Ai, Jesus... Eu estou num quiosque, vou tomar o café, vou pagar o café. Ela quer o número contribuinte e eu... Desculpe... Eu não trabalho aqui. Eu não sei se... Está enganado? Eu não... Eu percebo de pito, ao fim. Eu... Eu sei de sexo. Tu sabes que tu namoras e andas... Nada, bro. Estou a botar uma que estejas maluco, filho. Fazes-lhe esta. Um... Deses na pussy... E o outro no rabo. E vais fazer assim. E ela vai dizer... O que é que estás a fazer? Tu olha para baixo. Me queita. Estás a ver? Logo! Ó, bro. Tiras e não limpas nela. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... É mesmo assim, ó, bro. Fazer a galinha. Não sei, mas dinheiro, ó filho. Não me faço a mínima... Eu não sei nada de dinheiro, mano. Não sei mesmo nada... Ainda bem que vocês estão a rir, porque o Ricardo Maria teve a noite toda a dizer que ia ser melhor do que eu. Não há no baixo, filho da puta. É mesmo assim, ó, burro de leiria. Estás na cidade agora, ó, aldeão de merda. Ainda bem que vocês estão-se a rir muito. Só eu ia ter que tatuar a cara dele, fez a aposta. É feio. Eu não sei nada sobre dinheiro. Estão a ver? Eu andava a dizer a toda a gente que tinha quatro dizes na conta, porque não sabia que só se contava até a vir-lo, ó filho. Só de quatro dígitos. Estás bem até? Pá, estão com um cabo de azar. Podia estar melhor. Não, mas quatro dígitos é um número grande. Pois é. Eu também tenho uma vírgula ao meio para eu descansar, ó filho. Ah, não sei o quê. Estas décimas não contam. Ah, não contam, filho. Com esta economia não contam. Dinheiro é dinheiro, ó filho. Já viste como é que está a inflamação? Estão-lhe mas é maluco. Pronto. Já só faltam três minutos. Ele já vem. Não, não sei. Eu percebo um bocado. Mulheres, adoro mulheres. Todo tipo, transsexual. Outro dia conheci uma mulher transsexual. Linda. Ei, parecia um base, meu. Curva tudo. Eu, quem te fez? Ela diz-me assim. Eu pergunto quais é que são os tuos mordomos? Ela. 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 Eu ainda achei que fosse. Minha. Nossa. Nossa. Que grande. Gato. Oh, não. Eu vou lamber uma cona transsexual. Estou-me a cagar, bro. Vocês só têm que me garantir que eu lamber não sai para fora. Porque imaginem. Porque eu já ouvi dizer que eles não cortam. Eles metem-me para dentro um bocadinho. Fenômeno. Eu estou à vontade. Metam o que quiserem. Enfim. Eles não podem cortar. Também as tartarugas metem a boca em tudo o que parece uma palhinha. Estão a perceber? A minha única questão em relação... Adoro mulheres. Todo tipo. Estou-me a cagar. A minha única relação... A minha única questão é tipo. Elas metem... Não é? Um bocadinho de pila. Eu não deixo de ser. É uma pila. Quando eu fico tese. Não sei o que acontece. Ela sobe. Mas como elas têm na para dentro. Aquilo não tem que sair. Estás a ver aquelas gaitas dos aniversários? Estão a perceber. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Eu quero passar por uma miúda transsexual na rua. Eu sou um gajo bonito. Eu quero passar por uma miúda transsexual na rua. Ela vai para mim e vai. Lá vou eu que tenho que tatuar a cara do burro. Foda-se. Eu quero passar por uma miúda transsexual na rua. Eu quero passar por uma miúda transsexual na rua. Ele vai... O que é que se faz com esta... Foda-se! Foda-se! Foda-se também! Foda-se também! Foda-se também! Foda-se! Quer para eu não ficar emovergonhada! Ela vai... ...a do material... ...a do material! 떠... Eu estou a por elas! Figo, já sabia! Tudo o que seja sonhos… Já a minha avó é a mesma coisa? Nem estava para dizer isso. A sua avó, filho, anda com um de um dos sons que é... Estão a dar peida-se? E tosse para disfarçar? E eu estou a falar de dizer, ó bom, é que assim, a tosse disfarça o peido, minha senhora, não disfarça a diarreia, estás cheia de merda nos pés. E anda-me a patanhar a casa toda, filho. Malta, é o meu tempo, obrigado por terem vindo. Vocês são fenomenais. Vocês sabem quem é que vêm a seguir, não é? Façam barulho para Eduardo Marques e obrigado, malta, até a próxima.